Mais um pouquinho daquele livro, Uma Breve História da Humanidade, Homens Sapiens, com o Ivar Hary. Nós estamos aqui na página 356, A Era das Compras. A economia capitalista moderna deve aumentar a produção constantemente se quiser sobreviver. Como um tubarão que deve nadar para não morrer por asfixia. Mas só produzir não é o bastante. Também é preciso que alguém compre os nossos produtos, ou industrializados, ou os investidores irão à falência. Para evitar essa catástrofe e garantir que as pessoas sempre comprem o que quer que a indústria produza, surge um novo tipo de ética, o consumismo. A maioria das pessoas ao longo da história viveu em condições de escassez. A frugalidade era, portanto, sua palavra de ordem. A ética austera dos puritanos e dos espartanos são apenas dois exemplos famosos. Uma pessoa boa evitava luxos, nunca desperdiçava comida e remendava calças rasgadas em vez de comprar outras calças novas. Somente reis e nobres se permitiam renunciar publicamente a tais valores e ostentar suas riquezas. O consumismo vê o consumo de cada vez mais produtos e serviços como algo positivo. Encoraja as pessoas a cuidarem de si mesmas, a se mimarem e até a se matarem pouco a pouco por meio do consumo exagerado. A frugalidade é uma doença a ser curada. Não é preciso olhar muito longe para ver a ética do consumo em ação. Basta ler a parte de trás de uma caixa de cereal. Esta é uma citação de uma caixa de um dos meus cereais matinais favoritos, produzidos por uma empresa israelense, a Telma. Às vezes você precisa de cuidados, às vezes você precisa de um pouco mais de energia. Há momentos para controlar o peso e momentos em que você simplesmente precisa fazer alguma coisa. E imediatamente a Telma oferece uma variedade de cereais saborosos especialmente para você. Prazer sem remorso. A mesma embalagem traz uma propaganda de outra marca de cereal chamada Root Treats. Root Treats oferece uma porção de grãos, de frutas, nozes e castanhas para uma experiência que combina o sabor, prazer e saúde. Para uma refeição saborosa no meio do dia, perfeita para um estilo de vida saudável. Um verdadeiro deleite com sabor maravilhoso de quero mais. Durante a maior parte da história, as pessoas teriam sido repelidas e não atraídas por este texto. Eles o teriam considerado egoísta, indecente e moralmente corrupto. O consumismo trabalhou duro com a ajuda da psicologia popular Justiut, 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 para convencer as pessoas de que a indulgência é algo bom. Ao passo que a frugalidade significa autopressão. O consumismo prosperou. Somos todos bons consumistas. Compramos uma série de produtos de que não precisamos realmente e que até ontem não sabíamos nem que existiam. Os fabricantes criam deliberadamente produtos de vida curta, inventam modelos novos e desnecessários de produtos perfeitamente satisfatórios que devemos comprar para não ficar de fora. Ir às compras se tornou um passatempo favorito das pessoas. E os bens de consumo se tornaram mediadores essenciais nas relações entre membros da família, casais e também amigos. Feriados religiosos, como o Natal, se tornaram festivais de compras. Nos Estados Unidos, até mesmo Memorial Day, originalmente um dia solene para lembrar os soldados mortos em combate, é hoje uma ocasião para vendas especiais. A maioria das pessoas comemora esse dia indo às compras. Talvez para provar que os defensores da liberdade não morreram em vão. O florescimento da ética consumista é mais visível no mercado de alimentos. O mundo afluente de hoje, um dos principais problemas de saúde é a obesidade, que acontece o que acomete os pobres. Que se empanturram de hambúrgueres e pizzas. De maneira ainda mais severa do que os ricos que comem saladas orgânicas e vitaminas de frutas. Todos os anos, a população dos Estados Unidos gasta mais dinheiro em dietas do que a quantidade necessária para alimentar todas as pessoas famintas no resto do mundo. A obesidade é uma vitória dupla para o consumismo. Em vez de comer pouco, o que levará à contração econômica, as pessoas comem demais e então compram produtos para a dieta, contribuindo duplamente para o crescimento econômico. Como podemos alinhar a ética consumista com a ética capitalista do empresário, de acordo com a qual os lucros não devem ser desperdiçados e sim reinvestidos na produção. É simples, como em épocas anteriores, existe hoje uma divisão de trabalho entre a elite e as massas. Na Europa medieval, os aristocratas gastavam dinheiro despreocupadamente em luxos extravagantes, ao passo que os camponeses levavam uma vida frugal cuidando de cada centavo. Hoje a situação se inverteu. Os ricos gerenciam seus ativos e investimentos com muito cuidado, enquanto os menos abastados se endividam comprando carros, comprando televisores de que, na verdade, nem precisam. A ética capitalista e a ética comunista são dois lados da mesma moeda, uma combinação de dois mandamentos. O mandamento supremo dos ricos é invista. O mandamento supremo do resto de nós é compre! A ética capitalista consumista é revolucionária em outro aspecto. A maioria dos sistemas éticos anteriores apresentava às pessoas um acordo muito difícil. Elas recebiam a promessa do paraíso. Mas só se cultivassem a compaixão e cultivassem a tolerância, superassem os seus desejos e a fúria, se controlassem seus interesses egoístas. Isso era difícil demais para a maioria das pessoas. A história da ética é um conto triste de ideias maravilhosas que ninguém consegue colocar em prática. A maioria dos cristãos não imitou o Cristo. Não. A maioria dos cristãos não imitou Jesus Cristo. A maioria dos budistas não conseguiu seguir os passos de Buda. E a maioria dos confucianos teria causado um ataque de nervos a Confúcio. Já a maioria das pessoas hoje consegue viver de acordo com o ideal capitalista consumista. A nova ética promete o paraíso sob a condição de que os ricos continuem gananciosos e dediquem seu tempo a ganhar mais dinheiro e as massas de irrédea soltam seus desejos e paixões. E comprem cada vez mais. Essa é a primeira religião na história cujos seguidores realmente fazem o que se espera que façam. Mas, como temos certeza de que em troca teremos o paraíso? Nós vimos na televisão, não é verdade? E aí, nós paramos na página 359. E até a próxima.